Este vídeo está enviado a vocês por G2A.com 1, 2, 3, let's go! 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 Foi mais complicado. Oh my god. Temos agora que conseguimos subir para a parte de cima. É... Não sei porque estamos a tentar fazer algo que supostamente é só para aqui. Mas... Agora tenho que ir para aquele sítio, supostamente. Ok. Ok. Peraí, se não for por aqui, foi por aqui acima. Pronto. Eu lembro perfeitamente deste salto. Que eu estava a tentar fazê-lo... Ok, é para o lado. Ok. Ok. Estamos a ir lá. Estamos a ir lá. Estamos a ir lá. Ai, não é para aqui, mano. Não é para aqui. Será que é para o outro lado? Aqui. Ah, não, não, não. É para ali é. É para ali é. Ai, amigo. E que é ali mesmo torto. Fogo, mano. Sério. Como eu disse, este mapa é um bocado complicado. Se alguém viu a live que eu estou a falar, pessoal, eu tive uma live onde estive aqui a jogar. Esta altura estava com o Chitter e com o Ben, que ia tentar fazer isto. E eles até também estavam próprios a dizer que o mapa era mesmo complicado. Eu próprio ia chamar para complicado. Ui, mas eu também sou um bocado mau por isso. Não vamos por aí. Oh, meu Deus. Ok. Oh, meu Deus. Isto tem que dar aqui um salto mesmo. Isto é que é para o lado. Nope. Espera aí. Ah, não é, não é, não é. Ok. Está a ver. Ok. Poderia ser aqui um salto, pessoal, todo esquisito, mas não é. Ok. Não, não. Mais balanço. Tens é de saltar, mano. Oh, meu Deus, pessoal. Estou ficando amaseado. Este mapa é muito, mas muito complicado mesmo. Mas muito complicado. Olha aqui a parte. Esta parte aqui deste salto. Eu dou o balanço necessário, mas mesmo assim... Ai, não consegui aterrar ali, mano. Porquê? Oh. Sério? Balanço para trás. Dá o lanço. Ai, o quê, mano? Manos, agora eu consegui o lanço. Se tivesse feito... Ah, consegui. Ok. 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 Vai para o lado. Ah, mano. Não deu nada esta. Esta não deu nada. Será que é para ali? Não é para ali para a frente. Se a pessoa está aí para lá, é porque é para lá. Se a pessoa está aí para lá, é porque é para lá. Ok. Acho que eu gasto aqui na pedra, não sei porquê. Eu acho que é para aqui. Acho que se calhar até para aquele lado, mas pronto. Ok. E se calhar para este lado, mano. O pessoal está bem mal, mano. O pessoal está-me a tentar aqui enganar, ô caraças. Ok. Ok. Estamos aí bem. Agora estamos aí bem, mano. Agora sim estamos aí bem. O pessoal estava a enganar, ô caraco. Estava a ver aquele sócio ali. Ok. Ui, é para ali, é para ali. Ok. Tem que dar um lanço um bocado mais forte. Um lanço... Não era para que ir lá em baixo, né, Knight? Mas pronto. Vamos por aqui. Ui. Ok. Pessoal, estamos a conseguir aos poucos, mas estamos. Este mapa é muito complicado. Muito ok. Passei mais uma fase do mapa. Como eu estou a dizer, o mapa é muito, muito complicado. Mesmo é muito complicado. Ok. Acho que agora está aqui esta parte. Está a se estar mais... Pelo menos para já. Não estou a achar dificuldade nenhuma aqui. Ok. Para ali. Ui. Não, se calhar para o mais baixo primeiro. Ui. Aqui está. É mais fácil assim. Agora nós saltamos logo para o primeiro. Ok. É para ali agora. Porque não há... A sério. Ui. Ok. Vou fazer um strafe para o lado. Oh my god. Failed strafe. Mais um fail strafe. Oh my god. Tenho que encolher mais mano. Tenho que encolher mais neste strafe. Ok. Acabei de receber uma proposta no Steam. Mas pronto. Tenho mal. Oi. Ok. Ok. O strafe concluído. Ok. Estamos aqui. Onde estamos agora? Ok. Exatamente. Outra parte do mapa. Ou não. Ah. Exatamente. Estamos na outra parte do mapa. Ok. Agora foi aquela parte. Nós começámos até aqui na parte de baixo. Está aqui um pequeno teleporte. Um pequeno teleporte natal. Digamos assim. Pronto. Oi. Ok. Ok. Eu não sei porque é que fiz aquele salto. Ok. Ok. Mas está aqui. Já vi que não é preciso ir para aquele lado. Ok. Não sei porque é que está aqui. Ok. Também não é preciso ir para este. Mas pronto. Ok. Vamos tentar aqui fazer o strafe bem feito. Pessoal. Olhem os meus fails hoje. Estou ganhando a failure hoje. Ok. Acertei agora. Oh my god. Tenho que dar mais balanço. Este é fácil. Não sei porque é que estava aqui inventado muito. Ok. Para a frente. Muito fácil. Dizem que era fácil. Mas falha ali com uma pinta. Ok. Para este lado. Nice. Um strafezinho. Ah mano. Um strafezinho escorregadio. Foi o que aconteceu aqui. Aqui para a frente. Consegui chegar lá. Com muita clama. Aqui é um strafe. Ai. É considerado um strafe isto. Mas pronto. Não é. Oi. Um strafe muito bem feito. Ok. Agora é para a frente. Ah. Estou cansado um bocado. Ah. Exatamente. Mano. Estamos a conseguir. Aos poucos. Mas estamos a conseguir chegar lá. E todo mundo está a concentrar bem nisto. Por isso. Eu estiver também assim um bocado. A dizer. Eu. Esta foi triste. Se estiver a dizer um bocado de coisas sem muito sentido. Peço desculpa. Ok. Ok. É para aqui. Ok. Pronto. Aí está. Mais uma área passada. Estamos a ir. Está a fluir pessoal. Está a fluir. Está a fluir. Ok. Ok. Isto não precisa. Não sei o que está ali fazendo. Mas. Ah. Como é que. O que é que eu tenho que fazer aqui. Então agora. Vamos lá avaliar aqui a situação. Ok. É para ali. Ok. Aqui não está ninguém. Ok. Será que é porque é que eu tenho que saltar? Não. Não é que é que eu tenho que saltar. Ok. Manos. Estou aqui a tentar descobrir o caminho certo. Ok. Ui. Vai ser impossível passar esta perto. Vamos ver que a pessoal estou a gravar. Estou aqui a tentar descobrir como é que faço isto. Não tenho aqui nada para a minha plataforma. Aqui também não é. Ui. Como é que eu vou passar esta? Não mano. Será que este lá baixo? Estou a tentar pessoal. Para já perceber. Como é que eu passo isto. Ok. Aqui não dá para caber aqui dentro. Não dá para fazer um salto aqui. Para mim é isto aqui mano. Ok. É impossível passar ali para a parte de cima. Como é que o pessoal está a ver. O que é que eu passo aqui. What the fuck. Ok. Não é para aqui que eu tenho que ir também. Está confuso mano. Está confuso. A minha lógica é que seria vir para aqui. Uma saltada aqui para onde? Aqui não tem nada. Como eu disse isto. Não há pena complicado mano. Eu agora estou aqui tipo. Em vez de estar a... Oh fucking god. Em vez de estar aqui as voltas. Em vez de estar aqui aos saltos. Estou aqui a ver tudo. Ok. Tenho que saltar. Ah. Espera aí. Se calhar é strafes. Se calhar é para aqui e para aqui. Daqui. Salto para ali. Hum. Vamos tentar. Espera aí. É. Não correu lá muito bem mano. Não correu. Ah. Se eu consegui sejar aqui logo à primeira era muito mais fácil pessoal. Não é? É que nem é daqui para ali. Isto não tem espaço suficiente. What the fuck. Como é que nós passamos isto? Isto aqui. Se não tivesse aqui este murinho aqui em cima. Um gajo até conseguia chegar lá. Agora com o muro é um bocado complicado. Mas pronto. Aí. Também não tem nada. Oh my god. E agora? Amigo. Acho que dá para ajudar aqui. Pai. Isto está. Está um bocado complicado. Está um bocado complicado. Eu. Estou a ficar. Vamos lá. Vamos ver o gajo aqui a passar. Vamos ver para aqui e tal. Então. É para aí amigo. Bora lá. Explica lá. Que é o manete. O que é que tens de fazer. Explica lá. Tu é que és aqui o senhor da massa. Mano de sorte. Pode saltar ali o que é lá para a primeira. Ya mano. Viste? Ya. Exatamente. Exatamente. Agora continua lá. Amigo. Já agora. Dá para saltar para aqui também automaticamente. Como pode ver. Você chega aqui e faz isto e dá. É triste quando isto acontece. Mas pronto. Mas dá. Como pode ver amigo. Chega aqui e você. Olha aqui. Como pode ver. Chega aqui e salta logo para aqui. Exatamente. Agora. Passar para ali. É para ali mano. Mas tem que voar. Tem que voar que isto. Está um bocado complicado voar hoje. É. Tem que saltar para ali. Exatamente. Escorrego. Exato. Exato. Isto é um bocado complicado. Sinceramente. Oi. Ah pá. Fodido. Foda-se. Como é que um gajo vai passar esta merda? Será que é um strafe? Ah. Ah. Está a perceber. Está a perceber. É ideologia. É ideologia disso. É que nós temos de saltar mesmo na ponta manos. Ok. Ok. Ah. Estás na quarta parte. Não sei qual é a quarta parte mano. Pessoal faz pergunta. Ixi. Sou complicado a responder pá. Nice. Ui. Ai. Quase conseguia. Quase conseguia. Ai pessoal. Estava. Estive ali o tempo em gravar. Depois é que percebi como é que passava aquilo. Isto é triste pá. Isto é. É um salto. É complicado. Tenho que ser sincero. Tenho que ser sincero que isto. Aquele sócio ainda está ali tipo. A ficar a suor ali. Olha. Reparem pessoal. O gajo ali tipo é na suor ali. Pessoal. É que isto não dá para saltar aqui. Vocês estão a ver. O gajo tem que saltar. Mesmo. Puxei. É complicado. É complicado. Ai mano. Esta parte está a mandar de cancro. Ai. O que é? Ah. Estou a ficar a medo. Estou a ficar a medo. Estou a ficar muito a medo. Ah. Ah. Não. Não. Ah. Eu acho que vou-lhes instalar. Vou-lhes instalar mano. Vai lá amigo. Tu consegues. Tenho certeza que tu consegues. Tu consegues passar esta parte. Ai homem. Não. 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 Ai mano. Wtf. Como é que vou passar isto mano? Será que assim ele vai lá? Não. Dominando! What? Como é que conseguiste amigo? Wtf. Como é que eu acho que conseguiu? Oh my god. Como é que eu acho que conseguiu passar esta parte? Não acredito nisto. Não mano. Já estou a ficar boi mad. Sem treta. Já estou a ficar boi mad. Olha como é que eu acho que passou isto. Wtf. Não acredito. E o que? Eu lá des... Eu aqui ainda salta. Olha e aqui lá. Não me acredito nisto. Oh my god Pessoal deu um bocado E agora é que ia lá Não sei se alguém reparou Eu ia aqui mesmo lá Ok Aqui agora Ok Ok É Suposto que é para a parte de cima ou é para o outro lado Não Ok, mesmo para a parte Não Aqui é para ali Ok Tem que ir para este lado então Ok, consegui, consegui, consegui Calma, calma Knight Pessoal, até acabamos por conseguir Ah ok, se estará fácil Sei porque é tanta coisa Ok Agora são saltos fáceis Agora é só tipo E ele cai do nada Ok, nada demais Oh my fucking God Continua Knight Continua que estás mal Que o ganho escorrega ali à parva Mas pronto Ok Está toda a dar RTB O pessoal está todo ziado com este mapa Pessoal, como vocês podem ver O mapa é tão bom Já estou com a mão toda suada Mas pronto O mapa é tão bom Que está tudo a dar RTB É o fantástico Ok Consegui ficar aqui Ok, já está o pessoal tudo a mudar Don't Change 6 6 É 6 E é se querem Amigos Não vamos mudar de mapa Estamos no Natal Não é para mudar de mapa O Natal Chegou Olha a prendas ali Nice Pessoal, tipo Ok, mano Revolte Deixa-se com o Revolte Manos Aí está Ah, manos Enfim, pá Pessoal, espero que vocês tenham gostado na mesma Pessoal Estou aqui em rima Rima Molta ou caraca Pronto, não importa Beijo-vos no próximo vídeo Abração para todos Aí está Bom Natal a todos E essas cenas todas vocês já sabem Fiquem bem Fui